E olha só gente, a morte do delegado de Rio Preto, Guerino de Sofaneto, ainda é um mistério para a polícia, viu? Tem muitos ainda, trechos de toda essa trama, que ainda estão sendo investigados. E tem novidades sobre esse caso. A Carla Esquisato, como você já viu, está ao vivo em Rio Preto e traz algumas novidades sobre essa investigação. Carla, boa tarde para você. Tem mais um envolvido, né? Um possível segundo envolvido? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Rodrigo Costa, ele que cumpria pena junto com o Abner Calisto, já está preso. A polícia confirmou agora pela manhã que Rodrigo também participou do assassinato do delegado Guerino Sofaneto. Rodrigo e Abner cumpriam pena juntos no CPP aqui de Rio Preto. O Abner está a caminho de Rio Preto junto com os investigadores da DIG. A previsão, se não ocorrer nenhum imprevisto, é de que os dois autores deste crime sejam apresentados para a imprensa às 5 horas da tarde. Durante um interrogatório informal em São Paulo, o Abner afirmou que tinha agido sozinho no crime. Mas a polícia já trabalhava com a hipótese de outras pessoas terem participado desta ação. Agora pela manhã, ainda em São Paulo, os investigadores buscavam testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime. Os dois criminosos serão ouvidos pelo delegado da DIG aqui de Rio Preto, que está à frente dessas investigações. O que a polícia ainda deve esclarecer, Casa Grande, é se ainda tem mais pessoas envolvidas neste caso e também qual foi a motivação do crime. Se foi apenas um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou se existe uma outra motivação, Casa Grande. É, com certeza aos pouquinhos essa história, esse quebra-cabeça começa a ser montado, né? E a polícia vai trazer com certeza novidades agora na parte da tarde, que é quando vai fazer a apresentação dos dois envolvidos. Carla, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, prioridade é sua aqui no Jornal. Boa tarde.